A realidade da pesca artesanal já não é mais a mesma. De uns anos para cá, a quantidade de peixe abaixou muito, a pesca hoje está escassa. Fabinho tem 43 anos, quase todos dedicados à pescaria. Mas como o mar não está tão assim para peixe, o pescador resolveu buscar assento em outro lugar. Fabinho e outros 26 pescadores têm passado uma parte do dia em sala de aula. Se capacitar é preciso, eles fazem o curso de marinheiro auxiliar de Convés. É que são estes pescadores que levam e buscam turistas da Orla de Itapuã, em Vila Velha, para as ilhas de Pituã e Itatiaia. Turismo é uma coisa muito importante não só para nós pescadores, mas como para o município em si. Temos um paraíso aqui e nunca foi aproveitado quanto está sendo agora. O curso é uma conquista da colônia de pescadores da cidade que, além da pesca artesanal, também tem se dedicado ao turismo. Representa muito para a comunidade porque há quatro anos a gente vem tendo essa conversa com a Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos vem orientando a gente os caminhos legais para estar trabalhando com turismo nas ilhas aqui. E para a gente é um marco histórico. O aprendizado no curso é bem diversificado. Navegação, a gente agora está aprendendo sobre técnicas de segurança do trabalho. Nós vamos ter matérias de responsabilidade social. Então, são várias coisas que vão agregar um valor muito grande para eles, para que eles possam ser ótimos profissionais. Esta diversificação pode ser a isca para boas pescarias profissionais. Se adaptar, também é preciso. Abre-se um leque também para você trabalhar futuramente em uma banana bolt. Sempre estão precisando de maria ou cidade convés. Na alta temporada, no subestado mesmo, abre algumas vagas. Dentro da área portuária também, águas abrigadas também. Essa capacitação facilita também para você estar entrando nesse ramo. Na verdade, é o primeiro passo para você estar entrando na área portuária. Ah, e quem disse que a combinação mar, pesca e turismo não é coisa de mulher? Fabinho, desculpa aí. Mas quem encerra esta reportagem é a Brunela, filha e neta de pescadores, nascida e criada no barco. É uma área que eu gosto bastante. E mostrar para as mulheres que não é só homem que faz isso, que mulher também está no mar e que também pode ser alguém.